Olá pessoal, hoje vou personalizar o KDE com um tema moderno e com bastante transparência. Estou usando o Endeavor OS que atualmente está em segundo lugar no DistroWatt, sendo uma distribuição Linux bem popular. Para começar, em tema global, vou instalar um novo tema chamado Harmony. Pode demorar um pouco, pois tem várias coisas para baixar, seja paciente. Selecionar o tema global Harmony. Por ser um tema global, vários outros temas de outras coisas são configurados automaticamente, mas não tem um tema de ícones, então eu vou baixar o KDE com os. Vou instalar o tema de cursor, Sunset Cursors. Você também pode mudar a tela de apresentação, eu vou deixar assim mesmo. Para mudar o estilo de aplicativo, vou precisar instalar o Quantum Manager. Também aproveito para instalar o LATDOC, que vamos utilizar logo mais. Agora instalar o tema Harmony para o Quantum. Extrair aqui mesmo. Selecionar a pasta Harmony. Agora aqui em estilo de aplicativo, selecionar Quantum. Este tema possui bastante transparência, é bonito, mas pode ser difícil de enxergar as coisas, quando estão várias janelas umas por cima das outras, então também é possível desativar a transparência pelo Quantum Manager, ou escolher outro tema. Tirar fora este ícone daqui que nem funciona. Tirar fora este ícone daqui que nem funciona. Mover o painel para o topo. Colocar a altura em 26. Remover o gerenciador de tarefas. Agora estragou tudo kkkkk, mas sem problemas, podemos adicionar um espaçador para que os ícones não fiquem espalhados. Agora vou baixar um widget chamado Application Title. Aproveitar também para instalar o dito menu, que vou usar depois. Adicionar o menu global. Tchau. 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 Trocar o ícone do menu com a logo do meu sistema. Tchau. Tchau, tchau. 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 Executar o LAT DOC Adicionar alguns ícones para ele Adicionar o dito menu na DOC Trocar o ícone e mudar a posição para que apareça no centro da tela Como algumas partes dos temas ainda não Foram aplicadas completamente Vou deslogar e logar novamente Para que todo o tema funcione corretamente Agora vou personalizar a DOC Para que fique mais bonita E aí Tchau, tchau. Estava difícil para escolher apenas um papel de parede, então, selecionei 12 papéis de parede que você pode baixar pelo link que está na descrição. Para que a área de trabalho não fique vazia, vou adicionar um widget de relógio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O KDE possui muitos widgets que você pode usar. Também vou adicionar um widget para monitorar o uso da CPU. Obrigado por assistir, se inscreva no canal para que eu continue fazendo vídeos como este.